O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi preso na manhã de hoje em Florianópolis durante uma operação contra o desvio de recursos para educação à distância. São investigados repasses de verbas feitos desde 2008. A operação da Polícia Federal também cumpriu mandados de prisão e condução coercitiva em Itapema, aqui em Santa Catarina e em Brasília. Luiz Carlos Conselier cumpre prisão preventiva e está afastado temporariamente do cargo de reitor. Ainda estão presos três professores, dois empresários e um funcionário da universidade. Os indícios apontam nesse sentido. E houve algumas ações no sentido de dificultar a investigação administrativa que existia no âmbito da Corregidoria Geral da UPS. Também foram cumpridos na manhã de hoje cinco mandados de condução coercitiva e dezesseis de busca e apreensão. As investigações envolvem, inclusive, antigos gestores da universidade. A operação Ouvidos Moucos tenta desarticular uma organização criminosa que teria desviado verba de cursos de educação à distância da UFSC. São investigados repasses de 80 milhões de reais realizados a partir de 2008. Calcula-se que um quarto disso, 20 milhões, tenham sido desviados. Ao longo das investigações, a Polícia Federal identificou também casos de direcionamento de licitações. Empresas de fachada eram usadas para produzir preços falsos de serviços. Houve também, de acordo com os investigadores, crime de coação. Alguns professores estariam sendo forçados a repassar parte de suas bolsas para os envolvidos na fraude. Então, eram feitos contratos de locação de veículos. Esses contratos eram subfaturados. Contratavam um veículo para fazer um deslocamento, com ou sem motorista, dependendo da situação, com um preço muito elevado. Estavam exemplificando. O custo médio seria mil reais, contratavam por três mil, quatro mil, cinco mil. O colegiado da reitoria e assessores estiveram reunidos pela manhã. Eles afirmaram que tinham conhecimento de uma investigação dentro da universidade, mas negam influência nos trabalhos da Polícia Federal. Nossa prática tem sido sempre acompanhar as apurações e, de modo nenhum, obstruir qualquer tipo de apuração que siga os trâmites normais da universidade. Então, nós precisamos nos interar exatamente de qual é a base e o fundamento desse tipo de afirmação no processo, para a gente poder entender o que está acontecendo. Sabíamos que havia um processo no âmbito da corrigedoria, mas a corrigedoria responde pelos seus procedimentos ela mesma.